Dia 2 de setembro, a bola vai rolar no maior evento futebolístico da região norte. Vem aí, Copa da Floresta 2015 de Sena Madureira, Acre, Brasil. Cem times da zona rural e mais de 1.500 jogadores estarão disputando sua classificação. Cinco dias de muita emoção na Copa da Floresta 2015. E a novidade deste ano é que as mulheres também estarão entrando em campo. Participe, leve sua torcida para este grande evento que começa dia 2 de setembro no campo do Grêmio. Idealização e organização, professor Hermano Filho e Amanda Martins. Apoio a Sepurus Publicidade.